Agora sim, hora da informação para você. Nesse momento de greve, nesse momento de problemas graves para o nosso país, muitos brasileiros com prejuízos, todos aflitos para saber se o Brasil de vez vai engrenar. O que será que nossos parlamentares queridos estão fazendo nesse momento? Vamos descobrir? Vamos lá então. Olha só, Congresso Nacional fica vazio no oitavo dia de greve. Que maravilha, né? Informação Vou colocar uma trilhazinha aqui para animar um pouquinho, porque a coisa está triste, né? Mesmo com a urgência de se votar projetos importantes para, por fim, a pior crise de desabastecimento das últimas décadas, deputados e senadores se ausentaram da capital federal ontem, com a semana curta em função do feriado de quinta, Ah, por isso, né? Com o país parado e sessões deliberativas convocadas, esperava-se que esta segunda tivesse movimento acima do comum, né? Para as segundas-feiras lá no Congresso. Mas a presença no salão verde da Câmara durante a tarde era tão modesta que os funcionários da casa aproveitaram para passar aspirador de pó no carpete. Durante o dia, alguns deputados e senadores passaram pelos salões verde e azul. Entre eles, o deputado Orlando Silva, do PC do B de São Paulo, Beto Mansur, do MDP de São Paulo, Alberto Fraga, democratas do Distrito Federal, também o major Olímpio, PSL de São Paulo, Rogério Rosso, PSD do Distrito Federal, o Marcos Rogério do DEM de Rondônia. E também os senadores, Radolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, e o presidente do Senado, né? Eunice Oliveira, MDB do Ceará. Esses apareceram, né? No Senado, houve reunião de líderes, mas na Câmara, a reunião que estava agendada para as cinco da tarde, na residência oficial do presidente Rodrigo Maia, não havia acontecido até o início da noite. Às seis da tarde, 120 deputados dos 513 haviam registrado presença na Câmara e no Senado, cerca de 50 dos 81 senadores. O deputado Rogério Rosso explicou que a ausência dos colegas se deve justamente à greve. Vamos à explicação, então, do parlamentar. Abre aspas. Muitos não estão aqui hoje porque estão tentando embarcar desde sábado, indo de carro para outras cidades, porque existem muitos voos cancelados. Quem vende Guarulhos e Galeão é mais fácil em função dos dutos. Fecha aspas. O Congresso Nacional precisa votar as três medidas provisórias anunciadas pelo governo Temer, para pôr fim à greve dos caminhoneiros, né? A MP que institui a política de preços mínimos ao transporte e ao levar de cargas. A MP que estabelece que os preços do frete fixado pela NTT terão natureza vinculativa e a MP que isenta os caminhoneiros do pedágio em caso do caminhão vazio, né? O famoso eixo suspenso. Serão criadas agora três comissões mistas para analisar as medidas provisórias. Depois da comissão ou das comissões, as MPs serão votadas pelos plenários da Câmara e também do Senado. Está aí a notícia e a informação. O Congresso Nacional fica vazio no oitavo dia da greve.